Me descobriram aqui, né? É, gente, eu vim fazer o prato feito de hoje. E a receita, ó, é esse disco de carne recheado que tá uma delícia. Você quer aprender a fazer esse disco? Olha que sabe que eu também quero. Vamos fazer o seguinte? Vem comigo. Nós vamos aprender a fazer essa delícia aqui, vem. Para fazer o disco de carne, você vai precisar de um quilo de patinho bovino moído duas vezes, seis pães amanhecidos, duas cebolas médias, coentro e pimenta do reino a gosto, três ovos, duas pimentas de cheiro e farinha de mandioca para empanar. E eu já tô prontinha pra invadir a cozinha do Gersi Lay, que é quem vai ensinar a gente a fazer esse disco de carne. E ele já tá aqui prontinho, né, Gersi Lay? Tudo bem? Tudo bem. Ó, tá delícia. E eu tenho certeza que o pessoal de casa vai querer e vai gostar de aprender a fazer esse disco de carne que, segundo você, tem um diferencial. Eu percebi que tem, mas eu quero saber o que que é, porque eu também quero aprender a fazer. Vamos lá? Ok, vamos. Picou a cebola, colocou o coentro, sete dentes de alho, duas pimentas do cheiro picadinha, agora vai meio copo de alho. Meio copo de alho pra quê? Pra que a Hélice consiga trabalhar o produto lá dentro e triturar ela, né? Ela seca, ela não tritura. E assim, vamos lá então fazer um pouco de barulho. Bora fazer um barulho, bora bater isso aí. Além do tempero que você bateu aí no liquidificador, o que mais você vai colocar na carne? Pois é, vamos aqui, Cristal, no alho socadinho, entendeu? Tradicionalmente, pra que quando você tá comendo, você encontra... Você só põe uns sete dentes de alho, mais ou menos. Sete dentes de alho em vinte gramas de sal por quilo de carne. Adicionaremos o coentro imuído. Coentro imuído. Isso aqui, tô fazendo a primeira vez que eu passo o segredo. Ninguém sabia que você colocava o coentro. Não, imuído não. E aqui, a pimentinha do reino. Pimenta do reino. Em seguida, quebra-te um ovo em cima da massa. Um desses três ovos que você separou, um vai pra massa. Ok. Agora eu vou trabalhar sovando a massa. Isso aqui vai ser envolvido todo o tempero. É aquele negócio com a mão mesmo, né? Tem que ser com a mão, é. Tem que ser com a mão mesmo. Gersilei, misturou todos os temperos nessa carne, certo? E agora, próximo passo. Uai, eu vou adicionar água no pão até ele infrar. Eu vou tirar o excesso formando os bolinhos e adicionando a carne. Adicionar água no pão. Como que você vai adicionar essa água no pão? Na torneira, geralmente. Na torneira mesmo, literalmente. Então, beleza. Já começa a fazer a receita aí na pia mesmo. Exatamente. Porque quando você faz isso, quando você põe aqui, que você amassa novamente a massa, já começa a ativar o fermento do pão novamente. Então, vamos lá. Agora eu mostro como que você vai molhar o pão. Aí eu formo um furo, ligo a torneira e deixo ele inchar. Alguém põe farinha de pão. Não funciona. Então, você usa o pão seco, molhado assim, para substituir a farinha do pão? Substituir a farinha do pão para imperilizar ele dentro da gordura, dentro do disco. E em seguida, ele também vai sofrer um crescimento. Entendeu? Porque vai acionar, ativar novamente o fermento que se encontra no pão. Molhou o pão, colocou aí e está mexendo. Então, vamos solvando a massa. Até o pão virar uma carne também. É, até ele se misturar, se confundir no meio da carne aqui. Por que eu bato tudo no liquidificador? Porque muita gente, um não gosta de cebola, outro não gosta de pimenta de cheiro, outro não gosta de... Outro gosta só de carne, né? E sal. Aí, para agradar todo mundo, faz uma mistura de tempero, que aí ninguém morde na cebola, ninguém morde na pimenta. Só vê o cheiro e o sabor. Não vê mais nada. E a beleza do disco, ele fica muito lindo. A massa está pronta para ser enrolada, né? E formado o disco. Amassou, tudo bonitinho. Agora você ensina para a gente fazer o disco. Isso. Você pega levemente, vai forçando... Uma quantidade generosa, assim, na mão, também da mão? É, uma mão generosa, igual a minha, que é grandona, a senhora vai dar um mini disco, né? Então pega duas quantidades generosas. Então você pega, formou, você vai formando a beiradinha. Por quê? Para ele ficar um disco voador. Né? O formato de um disco voador. É um disco, mas ninguém explicou que era disco voador. Então a gente vai com a faca... Abre esse disco. Você abre ele, né? Então, aí na profundidade, limite, aí você vem com o queijo cheddar. Mas aí eu não tenho cheddar em casa. Eu posso colocar um queijinho aqui dentro? Um queijinho fresco lá de Minas? Pode, uma mussarela de Minas. Eu tenho um queijinho de Minas que minha mãe trouxe lá em casa, fresquinho. Eu posso colocar umas fatias de queijinho aqui? Tranquilamente, tranquilamente. A mussarela também? A mussarela, é interessante que quando você corta disso para comer, ela derrama, né? E ela dá aquele aspecto magnífico. Esse daqui é mais concentrado, né? Comercialmente é bom, você não faz muita bagunça na mesa. Em casa, para fazer sujar tudo, né? Então você pega um cheddar. Uma quantidade generosa também, porque não tem miséria. Não, aqui é casa de Goiânia, né? É muita comida. Aí você vem, fecha ele novamente. Não vai ser rar de ser não, viu? Fechou o disco? Fechou. Voltou ele ao formato natural. Aí a gente vai empanar ele. Você usou só o ovo aí, não tem leite? Não. De maneira nenhuma, põe leite. Põe no ovo batido. Põe no ovo batido. E na farinha? E na farinha de mandioca. Na farinha de mandioca. Da farinha amarelinha, assim. Que ela... Primeiro que ela demora a queimar, né? Então dá tempo do disco cozinhar bastante. A farinha branca, ela queima muito rápido e muda a tonalidade. Disco empanado. Agora é fritar. Gordura quente. Gordura bem quente. É. Deixa ela à vontade. Tá pronto? Tá pronto. Quanto tempo, mais ou menos, que ele ficou fritado? De 5 a 7 minutos. De 5 a 7 minutos. Vira, 3 e meio, 4 minutos, vira. E aí eu vou saber que ele tá bom, a hora que ele estiver, assim, bem coradinho. Coradinho. E lá por dentro ele tá cozido. Não tem um pinho de gordura. Prontinho. Cristal, só degustar. Bom apetite. Prontinho. A gente só vai saber se tá depois que eu comer. Vamos comer? Vamos comer. Vamos experimentar esse aqui? Que o disco de carne é gostoso, eu já sabia porque eu já tava comendo. Mas agora eu vou experimentar esse aqui, que o Gersley acabou de fazer. Tá quente, toma cuidado aqui pra eu não me queimar. Gersley, tem uma questão aqui nesse disco, que eu vou contar pra você aí de casa. Eu tô achando que eu vou ter que levar uns 3 desse aqui pra minha casa, porque eu acho que um só não vai dar, porque é muito gostoso, realmente ficou, assim, ele tá, a carne tá cozidinha por dentro, bem crocante por fora. E aí você mostrou que sabe fazer mesmo, Gersley. Essa aí é a intenção, né? É levar esse prato pra todo mundo lá na região norte e o resto da cidade. Se você quiser vir, só me procurar no Instagram. Quantos anos você faz isso aqui? Uns 20 anos. Uns 20 anos você faz essa mesma receita aqui com o pão? Essa mesma receita na panela faz pra receber visitas antes, fazia pra receber visita. Dava de presente pro aniversário antes. E agora eu vou ganhar dinheiro com isso. E é seu carro-chefe aqui, não é? É meu carro-chefe. O povo sai de serviço, vem pra casa? Vem comer um disquinho, leva pra casa 8, 10 discos. Isso. Uma pessoa levou 8, 10 discos pra casa. Então se eu levar 8, 10 discos pra minha casa, eu não tô pagando mico, não? Você não tá pagando mico, não. Você tá levando muita comida boa. Gersley, ó, muito obrigada por nos receber aqui, por nos ensinar a sua receita, né? Essa receita diferenciada do disco de carne. Tenho certeza que você aí de casa, se fizer, vai adorar. Agora é o seguinte, eu tenho que terminar de comer, né? Porque eu tenho que saber se chegar até o final, pra saber se até o final é bom, tá? Vocês me dão licença. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite.